Oi pessoal, Raquel Educação com a Nina, essa é a segunda parte do vídeo onde eu vou mostrar pra vocês esse mesmo processo que a gente fez com a Nina, dessa vez com o Joca, o objetivo aqui hoje é a gente trabalhar o comando Data com a PromColor e com a E-Color. Vocês vão ver uma coisa diferente nesse vídeo com o Joca, que eu vou usar um pouco de indução, usar um pouco da comida do dia pra induzir um pouco esse comando pra ele, um pouco diferente da Nina, né? Estou fazendo isso com o Joca, porque o Joca é um cachorro um pouco diferente, né? Ele, apesar dele ser mais medroso e tudo, ele tende a travar mais, ele tensiona mais quando ele não sabe as coisas e como ele nunca foi trabalhado em praticamente nada na esfera de obediência, estou fazendo isso com ele bem devagarzinho eventualmente a gente vai chegar no mesmo lugar, mas eu vou mostrar pra vocês porque a comida com ele no início vai ser um pouco mais importante, tá vendo? Essa foi a minha primeira tentativa de inserir a ideia de pressão na guia e olha como ele fica super hipertenso, ele trava. Então eu não quero passar muito do limite dele eu quero usar a comida, eu vou começar a usar a comida com um pouquinho de direção na guia pra começar a ficar um pouquinho mais fácil antes de eu fazer essa pressão como eu fiz com a Nina anteriormente. A Nina já tinha sido introduzida a esse comando antes a Nina na realidade sabe muito mais do que ele, a Nina já foi trabalhada anteriormente com comida então a Nina tem uma personalidade diferente, ela tende a não querer fazer as coisas por outras razões porque ela é uma questão de personalidade forte e tudo. O Joca não, o Joca não sabe, né? Então eu tô inserindo um pouco da ideia da pressão, nesse momento você vê, ele não sabe muito o que isso representa, tá? Eu tô fazendo um pouco leve, mas o suficiente pra ele sentir, eu senti que ele trava ó, tá vendo? Eu continuei com o meu pé na guia, só que dessa vez eu tô usando um pouco de comida, tá? A pressão na guia, na verdade é um pouco mais de leveza na direção dessa guia aí com ele até eu poder inserir essa pressão de uma forma que ele entenda. Eu quero fazer algumas repetições assim com ele antes pra que fique super hiper claro com ele, tá? Tô fazendo esse vídeo em duas etapas pra vocês poderem entender a diferença entre os dois, tá? Da mesma forma que eu trabalhei com a Nina, eu tô trabalhando com ele na direção e condução também de qualquer forma, o movimento de um lado pro outro é pra isso, então a gente vai agora pra terceira tentativa, tá? Vejam o rosto dele, tá vendo? Quando ele arregala o olho e fica tenso, né? Então é uma coisa que ele não sabe, então agora pressão junto com a comida de leve, então tá vendo? Ele fica um pouco desconfiado, ele não tem muita certeza, então eu vou mostrar um pouco, tá vendo? Às vezes ele vira o rosto, ele não quer, eu vou devagarzinho com ele, tá? Vocês vão ver como é que a gente vai montar esse quebra-cabeça, tá? Então eu deixei ele lamber um pouquinho da ração do meu dedo pra ele sentir um gosto de novo, não tô dando a bolinha de ração, só tô deixando ele lamber enquanto eu vou induzindo, né? E abaixando o corpo dele com a minha mão, ó. Eu quero que vocês vejam bem devagarzinho, agora eu me abaixei também, às vezes a gente se abaixar facilita um pouco pro cachorro ficar um pouco mais relaxado, mas você vê que ele ficou um pouco tenso por conta da pressão, tá vendo? Eu tô deixando ele lamber um pouquinho, ó. Tô vendo o que é que funciona, tá? Muitas vezes o quebra-cabeça é esse, a gente vê o que é que funciona pro cachorro. Então eu senti que ele travou um pouquinho aí, eu falei, não, vamos dar mais uma voltinha, levantar e voltar pra posição e começar de novo. É normal isso acontecer, tá, gente? A gente tem alguns cachorros que são meio tensos mesmo, cachorro mais duro, ele não sabe, ele fica meio confuso e aí ele trava e não aceita nada. Então como eu não quero que ele perde a questão da comida, você vê, eu paguei ele de novo mesmo, ele não tendo deitado, porque eu quis que ele sentisse essa sensação. E agora a gente vai de novo, tá vendo? Não fiz pressão na guia. Dessa vez eu quero voltar, vamos voltar pra indução normal, tá? E agora beleza, ele deitou, eu abri a mão, deixei ele comer. Maravilha, fiz um pouquinho de carinho. Como eu falo sempre, paciência é o nome do jogo, gente. Tudo é um quebra-cabeça, cada cachorro é diferente, a gente vai tentando ver até onde a gente chega com cada um. Então, por isso eu gosto de fazer esse movimento. Principalmente quando a gente treina o deita, eu gosto de ter a guia e gosto de ter um espaço pra me movimentar. Porque tem alguns momentos que o cachorro para e trava, né? Então eu quero ser justa e usar a pressão no momento certo. Então vamos de novo, vou introduzir de novo a pressão de leve com o meu pé. Ele vai travar de novo um pouquinho. Vocês vão ver, tá vendo? Ele faz essa cara de pânico, de desespero. Tipo, o que é que você quer de mim? Não quero sair daqui. Nessa hora ele tem mais força do que a Nina, né? Ele é um cachorro que demonstra mais objeção até do que ela nesse ponto, tá vendo? Então eu vou fazer mais um pouquinho. Tá vendo? Vira o rosto pro lado. Não sabe, não quer, não tem certeza, né? Agora eu vou pegar a comida e vamos lá. Vejam que eu tô assim. Mesmo que no momento final, mesmo que eu ainda esteja usando a comida, eu quero ter certeza que ele entende o que essa pressão representa. Você tá vendo? Vou fazer pressão algumas vezes. Não rolou ainda dessa vez. Põe ele de volta no lugar. Ó, levanta um pouquinho pra cima pra você sentar. Ótimo. Vamos lá, agora eu vou me abaixar de novo. E vou trazer a comida. Então o que é que eu quero que vocês prestem atenção nessa sequência? Eu já estou inserindo a noção de pressão. Mesmo que ele ainda não tenha cedido, eu tô inserindo a noção de pressão de qualquer maneira, tá? Por mais assustadora que essa sensação possa ser pra alguns cachorros, eu quero que ela represente uma coisa que não é nada demais. Então eu mudei um pouco. Eu me abaixei e tô fazendo essa pressão bem de leve com minha mão na guia, tá vendo? Ele vira o rosto, ele não quer. Eu deixo ele experimentar um pouquinho. Eu volto. Eu quero que ele fique à vontade com essa sensação. Eu quero que ele entenda aqui. A única coisa que eu quero dele é que ele deite. Mas lembre, cachorro a gente não pode falar. Ele tem que literalmente fazer. É, o corpo tem que ceder em algum momento, tá? Então não cedeu ainda, beleza. Vamos continuar. Eu já tive alguns cachorros assim, com coisas diferentes, com entrar na caixa de transporte, com situações diversas. Então, eu tô mais acostumado a trabalhar assim. Eu fico muito tranquilo nessas horas, porque eu sei que eventualmente a gente chega lá. É só uma questão de paciência, tempo e repetição. De novo, essa é uma situação que muita gente para e trava, tá? Se você travar aí, entender essa resistência do cachorro como uma coisa absurda, você nunca vai pra frente, tá vendo? Agora a gente chegou numa situação onde ele não quer a comida, tá? Eu deixei o grãozinho de ração no chão. E novamente inseri um pouquinho da noção de pressão e vou continuar. É quando a gente pega a sequência e quebra em milhares de pedacinhos diferentes, tá? Então, eu tô inserindo a noção de pressão do mesmo jeito. Tô inserindo a noção de pressão até ele não cedeu completamente nas primeiras vezes, mas ele já tá sentindo essa sensação. Vai ser difícil pra ele, vocês vão ver agora, tá vendo? Quase que ele deitou, mas é difícil pro cachorro até ele entender o que ele precisa fazer pra desligar a pressão. Uma vez que ele entende tudo, fica muito mais fácil. Então, agora você vê, ele deu uma recuadinha pro lado, já é o início desse processo, é o início do que eu quero. Então, ele cede um pouquinho, eu vou ao caminho de novo e tento outra vez, tá? Agora vamos tentar de novo. Vamos lá, vamos mais uma vez. Eu agora abri mão um pouco da comida, porque eu vi que ele não queria mesmo, tá? Então, eu não vou perder o valor da comida. Então, de novo, a gente tá na metade do caminho, tá? Ele já cedeu uma parte do corpo dele, e aí ele sobe de novo e tensiona de novo. Eu vou tensionar um pouquinho pra baixo de novo, porque ele faz bastante força. Essas horas que é bom pra vocês verem como os cachorros têm mais força do que a gente imagina, tá? Então, de novo, tô nessa etapa, tô na primeira etapa. Vamos novamente. Ele para, senta e vamos de novo. Começando de novo. Agora ele já tá começando a arrastar um pouquinho pro lado. Mais uma vez, ó, mais um pouquinho. Ó, prestem bastante atenção no corpo dele, tá vendo? Nessa pata, meia dobrada, essa posição curvada é um sinal de que ele tá prestes a ceder, porque o cachorro não consegue ficar nessa posição curvada há muito tempo. É uma questão de tempo, tá? Pra ele entender o final dessa sequência. Então, a gente vai de novo. Não se desencorajem com o rosto do cachorro, essa expressão, tá? Faz parte do processo, tá vendo? A gente tá quase lá, ele tá no meio do caminho, tá? Ó, ele vai se mover um pouquinho. Quase lá, quase lá, tá vendo? Uma pata quase inteira no chão, a outra mais ou menos a metade. Aí é onde eu sei de verdade que a gente já tá chegando lá, tá? E mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí sim, tá? Então, muito legal. Eu fiz bastante carinho nele aí agora no final. Usei bastante afeto, que é isso que eu quero. Então, é onde o marcador, esse meu momento de afeto foi o meu marcador. É isso que eu quero que você faça. A partir de agora, quando eu introduzir a noção de pressão, é isso que eu quero que aconteça. Então, super legal vocês verem esse vídeo. Vai ser a sequência toda mesmo desse processo. Pra vocês entenderem como é que a gente chegou até lá. Então, agora eu vou fazer pressão de novo. E agora, ele tem uma vantagem em relação à Nina, porque ele entendeu isso com muito mais rapidez. Tá vendo? Então, agora, daí pra frente, vocês vão ver que vai começar a ficar tudo mais fácil. Ele fez de novo quase que até o final. Fica só essa patinha dessa lateral aqui, semi-dobrada. Como eu sei que ele agora já fez uma vez. É só uma questão de esperar um pouquinho pra ele ceder o resto do corpo. E aí estamos. Maravilha. Sensacional, tá? Então, aí eu vou. Vou pagar pra ele. Vou dar a comida. E afeto. Enfim, aí vale o que o cachorro gosta mais nessa hora, tá? Mas é uma mecânica muito difícil pra alguns cachorros, né? Tem alguns cachorros que tem mais facilidade e outros não. Eu quero que vocês vejam a diferença, né? No início, no vídeo anterior que eu fiz com a Nina, eu usei bastante comida como indução. Mas eu quero que vocês entendam como é importante o cachorro saber que isso é não negociável. Porque vocês nem sempre vão ter comida. Eu não quero um cachorro dependente de comida sempre. Até porque isso não é nada demais. O que faz esse exercício ficar tão difícil pra alguns cachorros é a mecânica do deitar. Lembrem que pra muitos cachorros, deitar é uma posição muito vulnerável. E vários cachorros não gostam de ficar nessa posição. Então, é super importante a gente fazer muita repetição nesse processo. Vocês vão ver como vai começar a ficar bem mais fácil pra ele. Então, agora eu vou começar a juntar o sinal da colar eletrônica com a pressão na guia. E eu quero que, eventualmente, a pressão do colar eletrônico seja o suficiente, tá? Então, tô pagando aí. Tô fazendo as marcações. E maravilha, aí eu continuo me movimentando. Então, eu fiquei muito surpresa com o Joca. Achei que ele fosse resistir muito mais, considerando que ele é um cachorro bem fechado. Ele tende a estressar em relação a uma série de coisas. Mas, essa é a primeira vez, tá? Que a gente tá fazendo exercício do deitar com ele. Ele nunca fez antes. Nas outras sessões, eu trabalhei bem mais com a Nina. Andei com ele. Já introduzi a Promcolor pra ele na caminhada. Mas eu não tinha feito esse exercício com ele ainda. Eu queria ter certeza de fazer com bastante paciência com ele. Até achei que ele fosse relutar mais. Mas, no final, ele foi bem melhor até do que... Relutou menos no final do que a Nina. Vocês vão começar a ver agora que ele vai começar a ceder com mais rapidez, tá? Ele... Eu acho que é legal vocês verem essa parte. Porque, quando eu falo de pressão e relaxamento. E você usar a pressão de forma justa. É pra o cachorro entender de verdade o que você quer dele. E o Joca é excelente exemplo disso. Porque ele tava relutando simplesmente porque ele não sabia o que a gente queria dele. Joca é um cachorro que gosta de trabalhar pra você. Diferente da Nina, que é muito fácil o que eu quero do meu jeito no meu tempo. Já o Joca é diferente. Cães inseguros gostam de direção. Eles se sentem mais tranquilos quando tem alguém no comando. Então, o Joca vai ser um cachorro que vai, assim, ser uma estrela. Se a gente trabalhar bastante com ele. Porque ele gosta muito de fazer isso. Então, ele tem mais disposição física do que a Nina. Ele se sente mais seguro seguindo a direção de alguém. Então, com ele, os obstáculos são só você mostrar o que você quer dele. Uma vez que ele entende isso, cara, o universo se abre completamente. E ele é um cachorro maravilhoso pra essas coisas. Foi legal porque a Nina agora tava aí dentro de casa só observando. Eu aproveitei pra trabalhar da forma inversa. Como eu fiz com o Joca no início. Ela tá solta aí agora. Então, eu só tô fazendo um pouquinho de indução. De novo, trabalhando o comando deita com ela. Enquanto ela só observa. Isso é bem legal pra ela. Porque a Nina tende a querer ser o centro das atenções. Então, ali nesse momento é só dar um pouco de direção pra ela dizer o que a gente quer dela. Ela espera e assiste. Enquanto a gente faz o trabalho legal com o Joca. Então, de novo, pode parecer pra vocês um vídeo meio tedioso. Porque eu tô fazendo a repetição da mesma coisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas é assim que o cachorro aprende, tá? Eu acho assim um vídeo muito legal pra vocês entenderem a coisa do cachorro aprender a deitar. Isso é quando o cachorro entende dessa forma. É isso que vai fazer o exercício lá na frente ser válido, tá? Vejam que agora tá bem de leve. Minha pressão na guia. Eu tô fazendo só com o pezinho assim. Bem de levezinho na guia. Só pra ele entender de verdade o que eu quero. E eu já tô transferindo bem pro colar eletrônico. Então, nessa primeira etapa, é pra um colar, guia. Depois pra um colar, guia, colar eletrônica. Eventualmente colar eletrônica, tá? Mas não tenham pressa de transferir tudo pra colar eletrônica muito cedo, tá? O grande segredo da colar eletrônica é a gente fazer uma boa fundação. É criar, enraizar bem esse exercício. O cachorro tem muita clareza. Olha que legal. Dessa vez ele já ofereceu sozinho, tá vendo? Então, veja como o Joca é um cachorro bacana de trabalhar, cara. Com muitos cachorros inseguros são assim, né? A gente começa a antecipar o que você quer dele. E quando a gente mantém o aprendizado do cachorro bem quebradinho, uma coisa de cada vez, fica muito fácil pra ele. Vale lembrar uma coisa, tá, gente? Esse exercício, esse tipo de pressão na guia pra deitar é com a Prone Color, tá? Por quê? Porque a Prone Color é uma colar mais segura. Ela tem um anel morto no meio. A gente tá se divertindo, né, na sessão. Então, ela não deixa o cachorro se machucar de verdade, tá? Se vocês forem fazer esse exercício na guia unificada, tomei muito cuidado, porque a guia unificada, ela faz pressão sem fim. Diferente da Prone Color, que ela tem um anel morto e para em um certo momento, tá? Então, pra vocês não cometerem um erro e machucarem o cachorro de vocês. Tem que ter muita habilidade pra fazer esse exercício. Muita delicadeza pra saber aplicar a pressão na intensidade certa no momento certo. Olha de novo, que bacana, tá? Fez sozinho, já tá oferecendo sozinho. Foi muito legal, cara. Fiquei muito surpresa, muito feliz mesmo de ver o Joca respondendo tão rápido. Isso, gente, de verdade, é a primeira sessão com eles, tá? Eu fiz questão da gente filmar o máximo possível pra vocês verem, porque o que vocês estão vendo aí é exatamente o que aconteceu hoje, do início ao fim. Boa parte da sessão a gente filmou até o celular não ter mais espaço pra filmar, mas essa boa parte do início vocês pegaram direitinho. Olha que legal que ele fez agora. Ele deitou e estacionou, que é essa jogada do quadril pro lado, que é a parte que eu mais gosto, é quando o cachorro literalmente fica bem à vontade no exercício. Você vê que ele para, olha pra mim, muito legal. Então, eu tô usando a comida do dia pra apagar de novo. Vocês podem usar nesse mesmo formato que eu tô mostrando pra vocês, tá? O que eu acho que eu quero que fique claro pra vocês é o seguinte. Se vocês trabalham só com indução, sem equipamento nenhum, o cachorro não vai entender o exercício como uma coisa não negociável. Em algum momento ele vai ter que fazer porque você pediu, não só porque você tem alguma coisa pra ele comer. E outra, você dá só porque ele tem alguma coisa pra comer, ele vai comer e levantar e sair. Então, todos os exercícios na esfera de obediência a gente começa com a guia, tá? É super importante você manter esse controle. E a guia permite que você reduza a possibilidade de erro do cachorro. Que ele levante, que ele saia correndo, que ele vai pra outro lugar, que ele se disperse. Então, como vocês viram até no vídeo com a Nina, várias vezes ela se distraiu, não tava muito afim de fazer o exercício, sabe? Então, é super importante a gente trabalhar com a guia. Eu gosto muito da Proncola pra esse exercício. Eu acho que ela é super efetiva e ela ajuda demais. Vale um alerta pra pessoas que tem cães com hábito, cães que mordem, tá? Cães que tendem a redirecionar pras pessoas. Quem tem cães com esse tipo de característica, façam só esse exercício com a focinheira, tá? A última coisa que eu quero é que vocês se machuquem, tá? O exemplo que eu tô dando aí são de cães que estão sob controle, que não correm, que não tem esse risco pra pessoa. Então, saibam usar na intensidade certa. Se vocês não souberem fazer esse exercício, chamem um profissional. Mas, avaliem bem a minha postura, como eu tô segurando a guia, o tempo que eu aplico a pressão, quando eu libero a pressão, tudo isso é super importante, tá? Então, você vê como a Proncola é legal por causa disso, tá? Você consegue fazer uma pressãozinha pra cima pro cachorro sentar, só consegue liberar a guia. Depois, aplicar um pouquinho de pressão pro chão pro cachorro deitar. Aí, vocês vão ver de novo um pouquinho de objeção dele. Aí, eu só um pouquinho bem de leve com o pé, ele deita de novo, tá? É normal, tá, gente? Ao longo da sessão, em algum momento, o cachorro, tipo, encheu o saco, eu não tô mais afim, sabe? Mas, é vocês que têm que definir quando a sessão vai terminar. Sempre fazendo isso de forma justa, tá? As sessões podem ser de 15 minutos, meia hora, 40 minutos. Depende do cachorro, depende da situação. Mas, se você usar uma sessão inteira pra isso, o cara cedeu a energia enorme do cachorro. A mente do cachorro tem que trabalhar e ele começa a entender com mais clareza. Isso é a real comunicação, né? Olha de novo aí. Tá legal pra vocês verem de vários ângulos, né? Diferente dessa situação. Então, repitam todo dia, cara. Deitar é um comando difícil pros cachorros, tá? Não é à toa que a gente, às vezes, espera um pouco pra trabalhar esse comando. Não é uma coisa tão simples. O cachorro tem que ficar numa posição mais submissa, mais vulnerável. Então, requer muita confiança dentro dessa relação entre você e o cachorro. Então, trabalhe em outras coisas antes. Caminhada, enfim. Place, uma série de coisas pra vocês trabalharem antes. E até durante o place, você vai começar... Você não induz isso de forma imediata, né? Você meio que espera o cachorro deitar sozinho. E até ajuda a trabalhar o place antes. Porque depois, o cachorro já tem um pouco de fundação do que é deitar. Mas foi sensacional, cara. O jogo é um cachorro que vai ser uma estrela, na minha opinião. Uma vez que ele aprenda... Olha que legal. Ele mesmo se posicionou sozinho do meu lado, tá vendo? Isso é muito legal. São coisas que o cachorro vai aprendendo ao longo do tempo, com bastante direção. E a cola eletrônica faz muito isso, né? É um equipamento que ajuda muito a esclarecer a proximidade, a posição que o cachorro tem que ter em relação a você. Isso tudo é bem legal. Então, eu tô me afastando um pouquinho dele agora, tá? Porque o Joca tem síndrome do cachorro velcro, né? Que gosta de ficar colado em você o tempo inteiro. Então, me afastei um pouquinho dele agora. Aí, eu pago. Depois, eu vou até só a ponta da guia. A guia de 1,80m. Pra chamar ele de volta pra mim. Isso é bem legal, tá vendo? Aí, eu tô usando o sinal do colar. Ele vem até mim. Quando ele chega até mim, eu libero a pressão. Ele senta de novo. Eu pago de novo. E aí, a gente faz o deita de novo. Olha que bonitinho. Muito legal, cara. Então, parece um exercício bobo. Mas, cara, faz uma diferença enorme. Enorme mesmo. Isso é um trabalho bem bacana de comunicação, cara. Você tá se comunicando com o cachorro. Você tá deixando claro o que você quer. Você tá ensinando uma coisa nova. E o cachorro tá trabalhando junto com você. Cada pedaço de ração conta. Cada momento que o cachorro acerta é uma descoberta. Então, você vê, eu usei muito... No final das contas, as primeiras repetições foram mais difíceis. Mas, depois, eu usei bem menos pressão com o Joca do que com a Nina. E aí, tá a Daniela, a mãe dele, já fazendo o exercício com ele, tá? Aqui é onde ela ficou um pouco na dúvida. Eu falei, se ele não entendeu da primeira vez, pressão com o pé. E isso, ele desceu, tá? Então, lembra que a sequência é a gente, primeiro, criar a mecânica do exercício. Depois, usar a palavra, pressão na guia. Depois, palavra, pressão na guia. E pressão no colar eletrônico. Sinal do colar eletrônico. Não é pra, eventualmente, ser só... Palavra, sinal do colar eletrônico. É, eventualmente, ser só a palavra. Esse é o objetivo final. Então, eu quero que vocês vejam o finalzinho. Já foi a Daniela fazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem legal pra vocês entenderem toda a dinâmica de uma sessão do Data. Com o ProColor e com o E-Color. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.